A tua mente tá te dando um sinal que você não tá legal. Corporificou total, cara. E aí disparou teu coração. Uma galera aí que tá vendo a gente já teve pânico. Ou crise de pânico. Tá no trabalho de boa, de repente, pá. Coração acelerado. Meu Deus, vou morrer, cara. Vou morrer. Pupila, puf. Pessoa fica pálida. Pele pegajosa, sudorese, fria. Sua frio. Me leva no pronto-socorro agora, cara. Tô infartando. Coração, tá, 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 tá. Cara, pois o pessoal pode falar aí. Quem já teve ataque de pânico, né? Eu já tive ataque de pânico. Eu sei como é que é. Então, quando uma pessoa fala pra mim que teve ataque... Eu tive com 14 anos. Quando uma pessoa sabe que teve ataque de pânico... Cara, eu tenho uma empatia muito grande por aquela pessoa. Porque é uma situação muito desconfortável. A pessoa acha que está em morte iminente. Ela tem que ir no pronto-socorro. E ela tem que fazer exame pra saber que não tá tendo infarto. Então, é isso aí, cara. A tua mente tá te dando um sinal. De que você não tá legal. Corporificou total, cara. E aí disparou teu coração. Então, chega muita gente nova no pronto-atendimento cardiológico... Achando que tá morrendo. E assim, às vezes até tem um certo preconceito. Um pré-conceito com esses pacientes. Porque os profissionais de saúde estão ali pra atender doença mesmo. E quando chega, eles sabem que não é. Eles sabem que a colia é um transtorno dissociativo. Ou é um quadro psicogênico. E eles utilizam até, às vezes, pejorativamente um termo chamado piti. Não sei se você já ouviu falar. Sim. Ah, tá dando piti aí. Tá morrendo. Vai morrer. Faz é... Faz água... É soro aí fisiológico só pra dar uma aguinha de açúcar. Mas assim, cara. Aquela pessoa tá em sofrimento. Sim. E no médio e longo prazo não é esse problema que pode fazer essa pessoa realmente infartar de verdade. Ou construir hábitos que transformam a vida dela no inferno. E esse que é o problema. Essa aqui é a questão que eu tento bater na tecla diariamente no consultório. Você tá com um problema que é uma ansiedade e ela tá te atrapalhando. Então, ela tá te dando insônia. Ela tá te dando dor de cabeça. Ela tá te deixando com tremores. Ela tá te fazendo desmaiar. Ela tá te dando tontura. Ou, às vezes, queda de cabelo, coceira. Então, pô, a gente tem que tratar isso pra poder diminuir ou amenizar esses sintomas. E aí, é claro, entra aí também todo o conceito de multidisciplinaridade, né? Vou encaminhar pro educador físico. Pô, vai fazer academia. Vamos fazer um... Três vezes por semana, 30 minutos de um exercício físico. Vamos numa nutricionista, ouvir a orientação dela. Vamos numa psicóloga, fazer terapia. Vamos meditar, fazer yoga. Cara, pilates, qualquer coisa. Saia da zona de conforto, vai fazer acupuntura, vai pra praia, como eu falei. Vai pescar. É, mas... É isso, cara. É. Mas, às vezes, existe a base medicamentosa. É que, assim, eu acho que tem muito médico super medicalizando. Os caras vão cair de pau em mim, mas é... Eu acho que tem excesso de remédio. E a gente pode viver com menos. Menos é mais, né? Então, é isso, cara. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então, curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.